A educação midiática é uma das principais frentes da luta contra a desinformação que enfraquece as democracias. E a TV Cultura passa a veicular diariamente um novo programa aliado a essa batalha, que você confere de segunda a sexta-feira, às oito e meia da noite. Comunicação instantânea, que muitas vezes nem precisa de palavras. Meme é a abreviação de mimema, uma palavra grega, ela significa imitar. Para entender o que significa, nasceu o Me Explica, vai. O lance envolve mais coisa do que a gente imagina, né? O Marcelo Taz? Os programas vão ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às oito e meia da noite na TV Cultura, para estimular o senso crítico e a responsabilidade de quem tem as mídias na palma da mão. Nos cenários, os personagens buscam a opinião de especialistas no assunto, como a diretora do Instituto Identidades do Brasil, Luana Genot, o professor de jornalismo, Rodrigo Rattier, o diretor de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, e os apresentadores de TV, Marcelo Taz e Rosana Herman. Tem mais celular que população no Brasil, né? Então, é a hora da gente falar formalmente sobre isso. Falar sobre educação midiática é tão importante que virou tema de aula. Está na Base Nacional Comum Curricular. O foco é formar o estudante para avaliar criticamente as mídias. E não só ler, mas saber interpretar as notícias que chegam pelos jornais, pela TV e pela tela do celular. Com a facilidade de acesso e também de produção de conteúdo, todos nós passamos a ser produtores também de conteúdo o tempo todo. Quando a gente posta, quando a gente compartilha, quando a gente curte um comentário ou um post de um amigo, nós estamos compartilhando esse conteúdo, nós estamos produzindo, nós estamos endossando.